Música Diz pra mim que o bonde vai fazer Música 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 Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Chama Juliana, Rafaela e Paulinha Meu parceiro, então Lanzinho chega aí, chega aí Vem cá pra aqui, vem cá pra aqui Você tá olhando pra mim demais, vem cá pra aqui, vai cá Vem cá, vem cá meu parceiro Bora chamar essa galera aqui pra frente Vem cá, meu parceiro Pra quem não conhece, isso aqui é meu parceiro Então o sapatão, o estourado O dono, dono da ceia, é isso aí É, esse que ficava, pode Vão aí Chama Juliana, Rafaela e Paulinha As meninas FG Que derrete o camisinha Vão, 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 vã, 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 vã Música E pra mim o que o bonde vai fazer?